Aí eu venho, dou sete ossos pra esse lobo e ele fica com essa cara de bunda Fala gente, mais um vídeo Comecei rápido demais hoje, mas tô aqui Minecraft de novo Tô devendo um vídeo de Good Game Empire Ontem eu mandei um vídeo novo, mas ficou muito ruim o áudio Tem que agradecer o Ezequiel que assistiu o vídeo primeiro E comentou, ó, ficou ruim Muito obrigado gente, dá o feedback É muito bom Deixa eu entrar na minha conta aqui Rapidão Mudão E eu tô aqui hoje pra Pra gente jogar aquele mundo do canal lá Ai GPS O último vídeo Foi o pior vídeo do canal até agora Não sei porque E pensando nisso É... Eu fiz algumas coisas Melhorei a casa Já tenho os equipamentos legais Eu vou cortar aqui Entrar no mundo E eu já volto Então pessoal Aqui está meu mundo de casa Fiz essa casinha aqui mais Assim da zoeira Pra saber viver melhor Mas isso é uma casa, né? Tá aí As janelas não estão certinhas Vou mostrar pra vocês a parte de dentro Aqui também Eu podia deixar certinha a janela Mas eu nem pensei toda a missão nisso Aí aqui tem algumas coisas Já tem ferro Deixa eu pegar assim Eu dei uma minerada E ajudei Me ajudei Foi mais Me desconcentrei E fiz algumas coisas aqui Progresso pra essa série Matei um creeper Matei aranha Mas eu ainda continuo Simplesmente horrível No Minecraft Porque eu sou horrível É assim Então tá gente Voltei Voltei Deu uma parada aí Acho que eu fiquei Eita Acho que eu fiquei uns 10 minutos aqui Arrumando tudo Preparando Aí tô aqui Enquanto eu tô gravando esse vídeo Tenta coisa pra falar Enquanto eu tô gravando esse vídeo Eu tô na minha sala aqui Meu irmão também tá jogando Minecraft Só que de console Talvez vocês estejam ouvindo Os passos gigantes Mas é meu irmãozinho Correndo lá em cima A parte de cima da minha casa Deixa eu comer O que a gente vai fazer nessa série Eu quero muito Muito mesmo Ir atrás Do dragão Ender Do Aquele dragão lá Que todo mundo sabe Do portal do fim E eu sendo ruim Vou tentar fazer isso Porque Uma coisa é verdade Muitos players Hoje em dia Gostam de fazer farm Essas coisas Mas eu não Aqui Que é hardcore Hardcore Gritei Mas Pra vocês sentirem firmeza Que barulho foi esse Mano Então Vou abandonar minha casa Mostrando que Eu sou corajoso Pra vocês Vocês já sabem disso É feio mentir Para as pessoas Tiago Deixa eu pegar o outro aqui Queria achar um lobo Mano Seria muito bom pra mim Que achar um lobo Vocês podem ver O quão habilidoso eu sou Jogando Minecraft Ah e outra coisa Que eu tenho pra falar Abertura nova Gente Sim Eu fiz uma aberturinha nova Graças a um amigo Maguigs Ele falou Faz uma aberturinha nova Te passo teu aplicativo Aí fui lá Fiz no intro maker Aí eu entrei em outro editor E coloquei uma coisa em cima Da marca da água Sim Isso ia ser genial Façam isso Façam isso Um dico pra vocês Como fugir das marcas Como fugir da marca da água Dos seus vídeos Então bores Bores lá Vamos dar uma explorada Por aqui Até achar Alguma coisa interessante O ruim é quando ficar de noite Eu dei uma volta doida aqui Mas Esse parece ser Tipo O final do mundo Deixa eu Deixa eu voltar lá Pra onde eu Por acaso Eu vou pelo outro lado Eu vou pelo outro lado Não gente Simplesmente Eu dei um corte Pra vocês não ficarem vendo Eu andando assim Ao redor Aí eu venho Do sete ossos Pra esse lobo E ele fica com essa cara De bunda Virando assim De lado Ah não mano Era pra eu domesticar Esse lobo Ih lag Volta Volta Voltou Ah eu tô aqui Com essa Besta aqui Essa besta Com a besta Melhor Não com essa besta Ok Aonde nós vamos Aonde nós vamos O que eu desejo Fazer aqui É achar Uma Vila de aldeão Tem um episódio aí Que O que eu falei Falei que eu dei Um ladrão Acho que foi o dois O pior vídeo Do canal Gente Dá uma moralzinha aí Eu tô falando assim Mais alto E mais perto Do microfone Não sei se eu tô conseguindo ouvir Porque tá passando Gente na rua Aí fazendo barulho Eu não quero ter que cortar O vídeo Pra Parar com isso Sabe Tá Gente Cortei De novo Tem Gó de Cortear O vídeo Voltei aqui Pra Essa Caverna Eu achei Tem um aranha ali Não tá de noite Então Ela não pode me atacar Eu sou um Ligado Acontece Se eu morrer Nesse vídeo Aqui Que é muito Pra acontecer Eu vou acabar Ele Mas eu quero achar Alguma coisa Interessante Sabe Eu não vou atacar Pelo menos Eu espero Isso Também não vou matar Ela Que eu não quero Tritagon Eu tava caminhando Pra ir Falei Ah Vou entrar Nessa caverna Vai ser interessante Deixa eu pegar Esse último Caverna Aqui Tá bom Já tem Ferro Ali Pra gente Eu não queria Isso Mas Eu me atacou Deixa eu Dar uma avançada Aqui Deixa eu me esconder Aqui Só pra conferir Alguma coisa Porque eu sou lento E ser lento É ruim Esse parulinho Aqui Não é legal Isso 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 Não faz bem Pra ninguém Ok Faz bem Pra ninguém Isso Minecraft Tá Vamos pensar Deixa eu dizer Por que essa anima Tacou Tá Tava emocionada Simplesmente Assim Simplesmente Você pode Tá pensando Você não vai pegar O ferro Seu louco Vou Espere Gente Prefiro Ir Colocando Tocha Assim Na moral Assim Pra evitar Os monstros Chatos Muito legal Tá bom Tá bom Vamos fazer Uma base Zinha Aqui Nessa caverna Não está longe De casa Né Mas Estamos Começando Pelo menos Esse mundo Já estamos No episódio 3 Episódio 3 Vamos lá Deixa eu ver Aqui do outro lado Opa Não Caramba Pode aparecer Qualquer monstro Creeper Não Apareça Creeper Por favor Fica aí Na moral Onde você está É isso Minecraft Pode aparecer Todo monstro Menos Creeper Creeper Não vai dar Eu não vou matar Vou sair Correndo Sei que isso é feio Deixa eu pegar Esse ferro Aqui Vamos Vamos Tem uma melhoradinha Na casa Ali Tem ferro Ali Mas Tem Mas Ali em cima Tem um enderman Aqui Legal Eu vou matar Ele Tá Gente Não sou Louco Não quero matar Nem um Não consigo Matar Nem esqueleto Quando faz um enderman Então aqui Dá pra pegar Uma base Interessante Pra gente Começar Né Carro Passando Corte Caso Eu não corte Isso No vídeo Fica engraçado Né Deixar o vídeo Bem de qualidade Abertura nova Abertura nova De fundo Esqueleto Chato Então aqui Tá parecendo Que tá ficando perigoso Ó Gente Fiz aqui Uma basezinha Simples Ali Atrás Tem água E é ruim Eu fiquei um tempinho Aqui pra tirar Por que eu tô cortando Tanto Pra você não ficar Entediado Com o vídeo Um aviso Também Vou dublar Uma animação Sim Gente Isso É uma notícia Bombástica É Abraza Ao meu amigo Eric Eric Gonçalves Não o Eric Do canal Que grava Aqui Ele é no clima Eu vou deixar Alguns canais Em um comentário Fixado Entre eles O Dylan O Eric E essa animação Nova E algo muito Engraçado Vai ser Que eu vou fazer Um vilão Sim Eu não tenho Cara de vilão Eu sou Mais um Bobalhão Que dá risada De tudo Mas Tá ok Tá ok Vamos ajudar O Eric A crescer Ele tem 20 inscritos Atualmente Mas como É uma animação Né Eu creio Que vai crescer Bem rápido Vamos acreditar No maninho Vamos Vamos desse aqui Ó Então Então Essa caverna Aqui vai ser a primeira Que a gente Opa Quase que eu caio Eu vou cair Não vou fazer Essa coisa feia No vídeo Tá bom Tem madeira aqui Vamos fazer aqui Fazer um baúzinho aqui Pra guardar as coisas Mais de boa E vocês estão ouvindo Barulho de monstro Eu também Mas eu não sei Mas eu não sei E também Eu não quero descobrir Sou medroso Sou medroso Sim Sou medroso De verdade Eu admito Não tenho vergonha De falar isso Ok Ok Vamos guardar Vamos guardar Essas coisinhas Aqui Opa Que isso Ah mano Esses barulhos Do Minecraft São muito macabros Mano Para com isso Não dá Fico medo Sou medroso Coisa pra cá Nossa Então gente Eu acho que já deu Uns 10 minutos De vídeo Já deu Já Então vamos aqui Acabar o vídeo Como Gostamos de terminar Como eu gosto de terminar No caso Eu tirei A localização Da frente Muitos aí perceberam As carinhas melhores Que eu do Minecraft Então ok Estou aqui Super equipado Aqui pra fazer Uma artezinha Deixa eu ver Pro lado aqui Então gente Obrigado pra quem assistiu Episódio 4 Eu acho que eu vou ter Explorado um pouquinho Nessa caverna Mas talvez não Talvez eu explore Com vocês Eu vou deixar os vídeos De Minecraft Menor Que eu vi que Talvez vocês Não estão gostando Comenta aí Se vocês não estão gostando Dessa série Uma última alteração Eu mudei O nome Da série Vai ser só Minecraft Porque Pelo menos pra mim Eu achei Minecraft Um explorador Muito estranho Então é isso gente Tamo junto Obrigado pra quem assistiu Dá uma força Pros parceiros Do canal Tamo junto Valeu Falou Tchau 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 Tchau